Gol de fora da área, gol de muito longe, gol de mega longe, gol de super longe, do meio da rua, gol do meio campo, ou como queira dizer. Mas hoje a gente vai ver essas pancadas todas do PES 97 até o E-Football 2022. E o vídeo que vamos reagir é o do nosso parceiro aqui, o Shade. O Shade mandou até o 2021, mas a gente vai colocar o E-Football também pra você ficar triste ao final do vídeo. E agora, soltei o play, mano. Aproveita pra deixar o like aí se não deu, se inscrever, se não é inscrito. E vai lá e confira também o vídeo original, caso você queira, tá no primeiro link da descrição. Bora começar, ó. Primeira pancada aí no Indeleven de 97. Vem com o Maktianan. Deve ser genérico, velho. Eu não conheço esse jogador. Mandou de cobertura, fez o gol e tal, velho. Mas vamos ser sinceros. Essa aí ficou fácil, né? Ele saiu com o goleiro que nenhum goleiro do planeta ficaria tão adiantado assim. Vamos agora, esse é o Indeleven 98. Aí a bomba também de cobertura. Aproveitou, né? Ou o jogo era bugado desde sempre aí com os goleiros, ou de repente ele usou alguma artimanha. Agora já no Indeleven 4, vem pancada. Ei, goleiro. Gol da Alemanha, mas o goleiro... Para, velho. Ele tocou nela, bateu na trave, xoxa e bola na rede. Vamos ver agora com todo mundo em japonês. Deve ser um time louco. Que time é esse, velho? Pelo amor de Deus. É da Mongólia? Não, Mongólia não. Mas já algum país aí que fala esses risquinhos ao invés de escrever como a gente. Vamos lá, golaço. Aí, mano, melhorou. Agora já é no Playstation 2, no Indeleven 5. Os gráficos já eram muito mais absurdos. E essa merece ver desde o início, cara. Volta aí, o maluco tá comemorando. É o 9, ainda era a versão Indeleven, né? Que era todo em japonês também. A Inglaterra vs Alemanha soltou um foguete. Bola bateu na trave e matou o goleiro, né, velho? Sacaneou ele, pegou nas costas. Ainda no Playstation 2, no PES 2, ou Indeleven... PES 2, cara? O maluco escreveu errado aqui, né? É o PES 2. É o PES 2. É, porque antes era o Indeleven que os caras chamavam. E no Japão até hoje é o Indeleven. Esse é o PES 2. Bateu lá no cantinho, botou lá dentro. Vamos de novo. Agora é no PES 3. Roberto Carlos! Aí sim o gol! Esse é o gol, mano! Esse é o gol mais bonito! Finalmente a gente chegou no famoso gol do meio campo pra eu colocar no título do vídeo e chamar mais atenção de vocês. Volta essa bagaça. Não, tem que ver de novo. Meu Deus do céu! Roberto Carlos, tu é apelão demais, cara! Mas não foi ele, não! Eu tô vendo o careca, era o Ronaldo! Ronaldo Fenômeno! Ele já era fera antes mesmo de comprar o Cruzeiro. Meteu lá dentro, mano! Ah, se fosse o Roberto Carlos ia ser um chute ainda mais forte. Caraca, qualquer um achou que era o Roberto Carlos antes de ver o nome ali. Fala que não! PES 2.004! Aí, tinha Henri Henri! Foi o Henri? Caramba! Meteu curva! Primeiro gol que a gente vê com curva, me parece, hein? Ele soltou uma curva violenta. Aí, Zinedine, Zidane! Eita! Eita, Zidane! Não é só cabeçada no cara da Itália na final, não, hein? Ele solta a pancada. Vamos ver de novo. Olha a batida. Chegou, chegou, chegou! Toma! Na gaveta, chute seco, chute reto. Sem curva, ó. Sem curva. Foi retão. Esse aí, cara, já é o PES 6 ou PES de 2007, o maluco colocou ali. Veio paulada do Didier Drogba. E também sem curva. O cara não gostava de meter muita curva, não. Só soltava a pancada. Vamos lá de novo, que esses chutes de longe são mais bonitos, cara. De muito longe, lá do meio campo. Didier Drogba. Por todos os ângulos. Não, só por dois mesmo. Mas agora vamos lá no PES 2008. Agora já é no PlayStation 3, hein? PES 3. Uh, chute... Ah, foi um chute até maneirinho, mas, mano, completamente fora da física de um jogador de futebol. Que ele, cara... Volta essa parada. Mano, olha lá. Ele chuta reto, depois inclina o corpo, quase quebra a coluna. É um chute bem esquisito. Fora da física, mas tá lá. Chegou. PES 2009, joguei muito. O Cristiano Ronaldo e o Messi eram apelões. E olha o golaço do CR7. E a rede linda. Como eu sempre falo, mano. Essa rede do PES 2009 é espetacular. Ela balança muito. Rainy Rooney. Oi! Goleiro nem foi. Caraca, velho. Que golaço do Owen. Vai lá de novo. Mostra essa pancada, Owen. Owen, não. Rainy Rooney. Bateu, é gol. Agora, Daniel Alves perdeu do Arboleda. Não, mano. Vai, Cristiano Ronaldo. CR7, monstro. Bola de cobertura. E na época que ele tava no Real, ele chegou com a número 9. E ele tava aí, ó. Com a 9 no PES 2011. PES 2012 agora. Ih, o Ibra. Ele não podia ficar de fora. Toma, toma, toma. Ibrahimovic, tu é pelão, hein, cara. Mas o goleiro ajudou pra cacete. Vamos ver isso aqui. PES 2013. O melhor de todos. Solta o pancadão. Vai, Bayou. Bayou. Bayou, Bayou, Bayou. Lá dentro. Gol. Gol feio. Porque o goleiro já tava lá e mesmo assim não pegou. Vamos de PES 2014. Nova Endine. Todo bugado. Disseram que era o pior de todos. Mas o Cristiano Ronaldo continuou fazendo golaços. É o terceiro aí, se eu não me engano. Mas feio também que o goleiro tava na trajetória da bola e não tocou nela. Apesar dela não ter ido tão alta. Vamos de PES a Soares. Nossa, ele dominou pra dar chapéu. É sério? Ih, olha o Luizito. Toma. A rede é de parede. É de concreto. Ela mal se mexe com essa bomba que acabou nem indo tão no canto. Vai de PES 16. É sério? Depay. Dominou. Saiu fazendo embaixadinha. Girou. Outra embaixadinha. Toma, papai. Golaço. Aí foi top. Sem deixar ela... Ah, ela quicou ainda. É, mas no replay, cara. Você vê que a bola não foi tão no canto assim, ó. Se liga. Quase no meio. A goleira também era muito ruim nos pés antigos aí. Vamos de PES 2017 agora. Preparou é o Pogba. Ui. Lambretinha. Golaço. Golaço. Pogba. Bate lá dentro. Aquela lambreta pra pegar na veia. Merece replay. Olha aí. Olha aí. Tá lá dentro. E vamos ver pelo replay se essa bola foi mais no meio. Eu acho que não vai ter o replay frontal, mano. Ele não deixou. Já no PES 2018, o Felipe Coutinho, quando ainda jogava bola, meu pai sagrado, drible da vaca. Um golaço. Olha aí. Dominou. Ui. Dribble da vaca pra cima do jogador do Borussão da Massa. Botou lá dentro. Vamos ver de novo nessa câmera de cima, cara. Entortou o cara. Nossa, velho. Arrebentou. Ui. Onde você vai, cara? Toma aí. Toma aí. Lá dentro. Golaço. Kylian Mbappé. Ui. Pedalou. Olhou. Mandou. Foguetaço. Não tão no canto também. Mas valeu aí pela ginga. Tá lutando com a poeira. E foi no canto, sim. Foi. Dessa vez foi. PES 2020. Vamos, Eden Hazard. Eden Hazard. Tu jogava bola ainda. Nessa época, no Real Madrid, só aqui que ele jogou, hein. Só no videogame. Botou lá dentro. PES 2020. É bola. Essa bola alta, sem quicar no chão, mano. Sempre sai um foguetaço. Golaço. E agora o PES 2021, que é a mesma coisa. Só atualizou os jogadores. Tem bola recuada ali. O toque, o Phil Foden, devolveu no De Bruyne. Os caras estão o quê? Brincando de bobinho. Até a bola... Ah, não. Feio. O pior gol de todos. Teve tabelinha ali, mas tá evidente que tava no nível fácil. Pior gol de todos. Aí acabou o vídeo dele, mas vamos achar aqui um do EFootball 2022. E não achei. O mais próximo é esse, que é fora da grande área. Gol do Felipe Coutinho no Barcelona. Ele mandou lá na gaveta. Foi um golaço, mas não foi de tão longe, né. Eu vou fazer um vídeo. Já fiz de todos os jogos fazendo gol do meio campo. Só faltou o EFootball 2022. Mas eu vou fazer essa bagaça e vai ficar completo. Tamo junto sempre. E até a próxima aí. E...